O vídeo gravado pelo celular de uma testemunha mostra os policiais militares próximos ao sobrado. Um deles se abriga atrás de um poste e o outro aparece na esquina, atrás de uma parede. Em seguida, um disparo é dado. Uma pessoa tenta impedir os PMs, mas é afastada por um terceiro policial. Dá para ouvir o pedido dos policiais para que o suspeito se renda. O homem aparece na sacada com as mãos levantadas. Em seguida, ele joga um objeto no chão. O policial tenta arrombar o portão, mas encontra a dificuldade. Alguns minutos depois, a equipe consegue entrar no local. As marcas dos disparos ficaram na parede da sacada e até do lado de dentro. O portão de um vizinho também foi atingido. O homem filmado pela câmera do celular de um vizinho estava, olha só, aqui, bem na sacada deste sobrado que fica na cidade de Goianápolis, a 50 quilômetros de Goiânia. Ele foi preso e identificado como Luciano Luiz Santos. O empresário bastante conhecido aqui na cidade tinha acabado de matar a ex-mulher e o atual companheiro dela. Segundo informações da própria polícia militar, Luciano fez tudo de caso pensado. Ele pediu o carro do filho emprestado e já sabia que lá dentro estaria o controle remoto do portão aqui do sobrado. Ele veio direto. Então, aqui para o local, abriu o portão e lá dentro encontrou as duas vítimas e atirou já de imediato, sem chances de defesa. As duas pessoas morreram na hora. Lá dentro também estava o filho adolescente do casal, filho de 14 anos, que fugiu, correu aqui para a rua para pedir socorro para os vizinhos. Gislane e Silvia de Oliveira Santos, de 40 anos, e João Paulo de Deus Nascimento Tibúrcio, de 30 anos, morreram na hora. Segundo a família, a dona de casa foi casada por cerca de 20 anos com Luciano e juntos tiveram dois filhos. João Paulo era advogado e teria começado o namoro com Gislane há menos de um mês. Na manhã seguinte ao crime, parentes estiveram na casa para recolher alguns documentos das vítimas. Esse tio de Gislane disse que as ameaças contra a sobrinha eram constantes. Ele sempre falava. Ele falava para nós, se um dia ela arrumasse outra pessoa, ele mataria ela. Ele também conta que Gislane tinha uma medida protetiva contra o ex-marido, o que não impediu o fim trágico. Uma menina nova, né, trabalhadeira, uma pessoa que tinha um projeto para frente, né. Infelizmente, nós está todo mundo aqui em choque, né. Como diz, não acreditando que aconteceu, mas infelizmente aconteceu. Dois dias antes de ser morta pelo ex-marido, Gislane tinha mudado status em uma rede social para relacionamento sério. Ela também publicou uma foto onde aparece sentada no colo de João Paulo. Na noite do crime, pouco tempo antes de serem mortos, João Paulo publicou um vídeo onde mostra a namorada preparando uma lasanha. Olha só, a minha amada fazendo a minha comida. Nossa equipe teve acesso ao registro de atendimento da ocorrência. No relato, os policiais militares disseram que encontraram Luciano Luiz descontrolado na sacada do sobrado. Que iniciou-se, então, uma intensa troca de tiros, onde a equipe revidou a injusta agressão. Segundo a Polícia Civil, o suspeito foi levado para a central de flagrantes de Anápolis. E na quarta-feira, o caso deve chegar às mãos do grupo de homicídios, que dará andamento às investigações. Agora é a justiça, né, minha filha? Agora ele foi pego em flagrante, né. Agora está na mão da justiça. A justiça vai ver o que pode fazer, né, para pelo menos dar uma aliviada, né, a justiça seja feita, né.